Está internado em estado grave, o jovem que foi esfaqueado no fim de semana em Varginha. A família da vítima está indignada com a impunidade. A família de Isaac Machado, de 19 anos, está vivendo dias difíceis. O jovem foi esfaqueado no último domingo, próximo à Concha Acústica, no centro de Varginha. De acordo com Elisângela, as facadas atingiram os pulmões da vítima, que ainda sente muitas dores. Hoje ele está bem, fora de perigo, mas ele não pode falar muito, não pode ficar mexendo, não pode ter esforço físico, porque ele ainda está, requer muitos cuidados. Segundo esta outra tia da vítima, Isaac estava tentando proteger um amigo e acabou se envolvendo na briga. Segundo informações, era com um amigo dele e ele acabou indo ajudar um amigo dele e acabou levando a pior. Segundo testemunhas, a confusão começou próximo à Guarito da PM. Deu a volta na Praça da Fonte e se estendeu até este ponto. Isaac foi esfaqueado duas vezes nas costas. A polícia militar foi acionada e teve que usar o spray de pimenta para dispersar a multidão. Ele não sabe quem foi que acertou ele com a faca nas costas. Tanto foi pelas costas, ele não viu quem foi. Segundo informações, foram de menores. Mas a pessoa em si que deu as facadas nele ainda não foi pego. De acordo com a PM, cinco jovens com idades entre 14 e 20 anos foram detidos. Todos foram ouvidos, mas logo liberados. O que indignou a família. Tem que existir alguma pena para esses menores. Não pode deixar impune. Porque ele é um menino de família, um menino bom. E aí sai para se divertir e leva uma dessas. É uma sensação de impunidade mesmo, de revolta com a justiça que não faz nada porque é de menor.